E aí meus amigos do canal DragHig, beleza? Bom, depois de ter almoçado, acordado almoçado, cortado o cabelo, agora a gente vai lá na casa da Poli Gravar uns vídeos lá e é isso aí, a gente vai fazer uma bagunça lá na casa da Poli da Fábio É isso aí, até mais tarde A gente tá aqui na casa de uma outra prima, a gente tá... Tô esperando minha mãe conversar ali com a prima, ela tá vendo algumas roupas ali E já já a gente tá indo lá pra casa da Poli Pegamos aqui na casa da prima, pessoal, é isso aí E aqui o quarto da Poli Nossa, ficou top, hein? Muito bom Cara, eu achei que ia demorar mais, mas ia rapidão pra... Aqui o... negócio do YouTube aqui, os símbolos aqui, ó Bem legal, hein? Essa aqui é a Poli que pintou, acho que tem no canal dela, eu li... tem, né? Tem, eu li no canal Bem legal Aqui na casa da Poli, então todo mundo aqui E mais tarde ele vai fazer pamonha Tia aqui... Pamonha, pamonha, olha a pamonha Eu pedi ela pra... Eu pedi já Se você chegasse, manda pra trás, antes daquilo Tá boa a conversa aí do YouTube? É ótima a conversa Ele fica pegando ela lá, pôs Mentira! Ele fica só espionando Tem uma pamonha aqui Minha mãe preparando aí o... o tacho Essa pamonha é diferente, ó Pessoal, o vídeo aí da pamonha eu vou fazer separado Vai tá aí no canal Essa aqui é a minha prima, a Poliana Poliana... a Poli Poliana? É, Poliana É que o Poli chama de Poli? Não Aí é Polinho Pois é, Poli Então ela tá fazendo um vlogão lá no canal dela Então se você gostar, não esqueça O vlog vai tá no canal da Fabi Fabiana Landim, tá gente? Vão lá assistir É isso aí Ó, dá o like, viu? Eu trouxe umas roupas aqui pra Poli experimentar aqui Pra loja da minha mãe É isso aí Ela é modelo Isso aí é um pouquinho aqui É isso aí É um mercadinho aqui pra comprar o refe É isso aí Dá um oi É, tá bem Vai ser com o cara aqui Quem quer a botina aí, ó Quem quiser a botina, só vem aqui Tá fazendo uma tapioquinha É isso aí Experimenta, André Top, hein, tia Ô, prima Aí, galera Quase mil inscritos É isso aí Olha isso, que loucura Tá acelerando aqui, ó É um entrissai A panqueca aqui saiu Não é panqueca É pamonha, ô Tá bom A gente não tira o panqueca, a gente não sabe Isso não é panqueca, é uma pamonha A panqueca, a panqueca é uma massa que os americanos fazem E que eles colocam, e que eles colocam manteiga e às vezes caldas de açúcar Que às vezes, ó É isso aí Mas você tá falando da panqueca doce Mas tem a salgada Tem a salgada também Enroladinha com carne E esse daqui Esse negócio amarelo É chamado de pamonha Ó Isso é pamonha E isso daqui é panqueca Que eu vou mostrar pra vocês Isso aqui é panqueca Não vou mostrar mais a imagem Ó que delícia Esse é o queijo O queijo E a pamonha Delícia Ó pessoal A pamonha aqui está pronta É isso aí, agora é só comer Delícia Muito obrigado e por tudo pessoal Pois é pessoal Esse foi mais um vlog aqui Depois de ter chegado em casa Tomar um banho Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de dar aquele joinha E se inscrever no canal Não esqueça de apertar o sininho aí Do lado de se inscrever Pra nem todas as notificações Toda vez que você colocou no vídeo É isso aí Valeu